Olha o Valdemar, estamos aqui na feira de Vicência, eu, o tio e o pai aqui. Nós vamos mandar para o Léo levar em dois anos. Deixa eu ir lá falar com ele. Aliançou, ele é rosto. Você que era o professor que... Claro, estava ali. Olha o que estava ali tudo. Olha aí, olha lá. Sai a água do meu nome. Põe ele. Minha ideia aqui. Sai o negócio? Saiu? Me, me, saiu. Não, 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 não. Olha o outro está mandando aqui ali. Não, não, não. Não, 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 não. Olha lá que cheiro. Não dá pra nossa rua. Cheiro de Vicência. Eu não estou bem ligado agora. Tio, o professor Samuel, o cara. Eu vou lá, né, querido? Não, 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 não. Vamos lá. Que eu achei parecido. Olha aí. Desculpa aí. Olha aí. Fala pra ele que a gente é turista, tio. Falou pra ele que era turista de São Paulo. Hoje estamos virando a cheira. Olha aí, ó. Olha aí, tio. Essas calças aqui é velhos pretas. É muito mais barato que em São Paulo. Tenta atrás. Lá a gente paga trinta aqui, vinte. Aí tu vai passar. Tu vai colocar aqui pra... É um arredoto. Vamos lá. O Valdeiro vai ficar doidinho quando a gente... O nezinho mais negro. O nezinho vai ficar doidinho também. Olha aí, ó. Feira de Vicença. Essa é a Feira de Vicença, Pé. Não tinha nada que tava aqui na sala de... Não tinha, não. Espera ela ligar pra ela terminar pra... Já tem vídeo. Olha aí, Valdeimar. Essa é a Feira de Vicença aqui, ó. Entendeu? Olha a macacera! Tem banga de tudo aqui. Olha aí, Valdeimar. Feirinha de Vicença aqui, ó. Aí, ó. Laranja. Olha o chapéu ali, ó. Chapéuzinho. Obrigado, Léo. Sete laranhas atrás, só para a terra. Sete. Olha, Léo. Fique com inveja. Tamo na Feira de Vicença, lá. Aí, ó. Aí, ó. Pouco aí, ó. Banana. É a banana, menina. Agora que não liga foi o nome. É, mas gritou o nome. É, mas gritou o nome. Essa é a Feira de Vicença. Parou de filmar, tô filmando, tchau. Pô, que que é a Feira, mano. Olha aqui, tio. O que é bom aqui, ó. O que é bom aqui, ó. O panera que o senhor comprou? O que é bom? O que é bom? O que é bom aqui? O que é bom aqui? O que é bom aqui? Eu faço o carro. Vou ver. O que é bom aqui? Eu não amo demais. O barro tá da Doce. Olha o tanto de caralho, o que é bom aqui. Quatro quilos, quatro quilos Quatro quilos Quatro quilos Olha a batata aqui